Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quer falar com vocês? É o Rob e estamos de volta aqui sendo Evil Eden 2. E agora a gente vai fazer a lição do Sykes. Ai, meu pai. Vamos lá. Tudo bem. Vamos fazer isso antes de eu ficar frio. Agora a gente vai ter que ajudar o Sykes a usar a escotilha de salvamento dele lá. Eu acho que vai estar cheio dos monstros, né? Beleza. Já tem o bagulho aqui, mas eu estou cheio já. Vamos sair da disciplina aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, velho. Nossa, o cara sem perna, sem braço, sem cabeça. Se vocês fizerem o favor de não levantar, eu vou agradecer. Trancado. Está salvando. Tem um machado aqui. Tá, vai ter que ir lá pelo corredor, né? Esses vão levantar, vocês estão ligados, né? O que eu vou fazer? Eu vou meter aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Vou dar um headshot nela aqui. Toma. Entenderam? Esqueima. Toma. Pega puta. Toma. 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 Tem vários bichos lá dentro, vocês viram? Ativou todos os bichos. Olha que eles vão arrebentar essa porta aqui. Olha eles aqui, ó. Tem uma coisa ali? Arriscou ou não é ali, hein? Todos eles sabem onde eu estou. Vamos ver se não tem santinha. Não. Não temos santinhas. Já tem um bagulho. Eu tenho essa mina aqui e os caras que estão presos lá dentro. Esse cara aqui vai levantar, que eu já estou ligado. Eu vou levantar. Eu estou me vejo. Tão que eu não posso dar tiro aqui. Tto que eu não posso dar tiro. Tto que eu não posso dar tiro. Por que eu não posso dar um tiro aqui no bagulho? Deixa eu pensar Porque parece que tem Bicho aqui do lado Parece que alguém me viu ali Entra Falei Eu tinha certeza Tinha certeza absoluta que o maluco ia levantar Sumiu todo mundo Ah, volta Tem dois ali Só pra foder mesmo Agora que eu for matar essa bicha aqui Os caras vão levantar ali Acho que eu vou gastar um arpão nela A bicha mexe muito Eu vou errar esse arpão Isso aí O bicho aqui do outro lado O outro cara foi pro outro lado O outro cara foi pro outro lado Eu tava Atrapalhado dessa operação Ancada aqui Vem Vem de um jeito que eu consiga te matar aqui De canto, hein O viado Pera Toma Beleza Show Temos essa menina que tá aqui de trás Beleza Aquele cara ele vai até o final da parede ou não? Vamos ver Eu acho que não vai não Não Então não dá pra me esconder ali atrás da parede Esse cara que eu tinha matado Eu não sei Vamos testar Porque eu acho que eu não tinha matado ele não Não, pera aí Se eu perder vai ser um virote Foda-se Falei, ó Essa filha da puta ia levantar Tá, posso ir por aqui Tem mais um caminho por ali Droga Vou ter que atrair a atenção do cara ali Porque a menina tá bem de frente comigo Errei Droga Errei de novo Fica aí Vamos lá Tem mais um pouquinho Ah não Merda, merda, merda Corre Ah, mentira Ah, você vai dar uma machadada Eu atirei nela E parece que não pegou o tiro Não tem nada pra cá, né Filha da mãe Já tivemos alguma coisinha Bom, vamos lá Vamos lá, né Cerca aqui Você pode ter aqui Então eu tô perdido Não faço ideia Será que eu tenho que ir pela porta ali onde a mulher tava empurrando? Ah, não tinha nada Perdido Aqui, ó Tem como entrar aqui Perdido Eu passei ali, viado Não apareceu nada Ah, seriam que eu não Ah, vamos ver Primeiro Três Dois Três, dois, quatro Deixa eu ver aqui Tem um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Três, dois, quatro Não Então é esse Esse E esse Corre Apareceu Apareceu o bicho Não sei da onde Apareceu Qualquer coisa tem um bachadão aqui Qualquer dos efeitos eu tinha lanchado né então Aqui vai dar merda né Esses caras estavam aqui Depois que eu matei né Isso é isso então É melhor chamar Sykes Obrigado cara Eu não consegui fazer isso sem você Você certeza que isso vai funcionar? Eu sei o que eu estou fazendo, ok? Talvez você deixe de guardar nisso Me ajuda a encontrar Lily E então nós podemos encontrar outro caminho daqui Eu me sinto por você, cara Eu realmente sinto por você Mas eu estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer para você Por ter esse pod operacional Ok Se você quiser Vai dar ruim Vai dar ruim Vocês já perceberam né Obrigado, cara Eu deixei algo ali para me ajudar Eu não vou precisar de onde eu vou Vejo você no outro lado, Sebastian mentor O que que eu ganheiémie ? O que que eu venho a ele ? Sumiu O対ä fogo deixou uma coisa para mim Esta soma foi Isso é uma concorrida Beleza, vamos lá ver O que ele deixou pra gente ali Então, vamos lá Peço o bagulho aqui Shot, não gostei Arminha, puta, toma que seja arma Uma outra shotgun Cano duplo Dobro do disparo, velho Gostei, valeu, Sykes Meu cara Eu perdi vida, não perdi? Deixa eu já usar O bagulho aqui Eu já pego essa aqui Opa, tem alguma coisa brilhando aqui Mas vai, já falta só mais um O que ele está aqui? 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 O Caio O que ele está aqui? O que ele está aqui? Claro que não Talvez sim Mas acho que não Beleza, então vou voltar lá, né? Deixa eu já me municiar Que é uma coisa aqui, é pegadão, né? Caraca, velho Por que o Sykes não falou que era uma em quatro chances? Será que é? Talvez a gente veja ele, né? Porque se era uma em quatro chances Ele falou que ele pode estar bem Bem num nível bem profundo do stem Vamos lá, vamos salvar Foi menos complicado do que eu pensei Pensei que ia ser bem mais complicado Sei que ia ter tipo um mini-boss Tipo aquele malucu lá da go Aquele bicho da gozo, mano Mas Não tivemos Espero que o refúgio continue um refúgio, né? Mesmo sem o Sykes, né? Beleza Bom, rapazada, então é isso Espero que vocês tenham curtido Vai spawnar mais coisas pra gente Espero que vocês tenham curtido Se você curte o vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Pra mais conteúdo E deixa eu mostrar pra vocês aqui a Shotga, né? Vamos ver a Shotga que a gente liberou A gente tá com três Shotga Eu tenho essa Eu devia estar usando essa, né, véi? Vamos ver essa daqui Como é que é? Só pra ver como é que ela é Não dá pra ver direito, né? Bom Mas enfim, tá aí Espero que vocês tenham curtido, rapaziada Valeu A gente se vê no próximo vídeo Tchau